Música Assalamualaikum مستمرين في وصالات التحسيسية والتعريفية بجمع المواضيع تخص الإنتاج الحيواني والنباتي واليوم إن شاء الله نتحدث عن أفاء لتصيب الماء والزغنان والبقار وهو طفليات الخارجية هذه الأفاءة كهية هناك مجموعة من الأضرار على الصحة الحيوانية بعد المدخول السابع ندوب على مدى الإصاباء فالمهمة لتفاومة Provações alemães e confeis em seu estado e confeis de que o calor se é relaxado com o fogo. vei que bagunis, vai danar, afora da parte de cima O benefício, pode ter melhor A mais do sentido, podem ver a said reach A qual é o almas? O almas do almas? Ela colocou em boca, ou no alas, 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 no alas noas noas, noas 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 Então, há uma coluna de folhas do que foi a coluna da coluna. Mas a coluna de folhas do que seria o que é a coluna do que tem que faz a coluna da folha e a coluna da coluna. Mas a coluna da coluna da coluna, o que é o que é o que é, que é a coluna do que os alunos têm mais de minhas de canais. O que é o que é o que é o que é o que é? e também não se importe. Se não for mais, se não for mais, se estivinha de ficar com os medos, essa é a amulinha que precisa de curar. Resumindo, essa é uma amulinha muito feita. Certo, a amulinha é quase que uma vez, uma vez mais feita, muito feita e não querem comer o que tem de ter que se reforçar, e também querem comer o que tem de ter. Então, como é que você quer fazer a sua criação? Então, se você quer ter um negócio de estratégio, o que você quer fazer uma pessoa de uma pessoa de curar o que tem mais um pouco, Então, eles precisam fazer isso no dia 1,5 ou 40 dias para ver eles, e que eles vão ver com os problemas, e que eles vão ver com os problemas. E o que eles vão entrar no caso, eles vão entrar no caso, e que eles vão entrar no caso, especialmente com a vacina da Ush e a Ush. E depois, a gente tem que fazer uma coisa que é mais difícil de fazer. Mas, uma das outras, uma das outras, que são atentos e atentos, a gente tem que fazer isso, que é uma coisa que tem que fazer. E depois, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, antes de fazer o seu entorno, a partir do nosso trabalho A partir do nosso trabalho é que o trabalho é através do nosso trabalho ou através do nosso trabalho para o nosso trabalho E assim, nós precisamos fazer a melhorar a fiação e também precisamos fazer fazer no meio do nosso trabalho é uma coisa que tem que ver o que tem a gente com a acústia e das e indústriam. Ele sempre pode tirar o canto de pílote de Libra ou de Benson. Ou pode ser que nós estamos conseguindo. Na verdade, quando estávamos aqui, nós vamos conseguir estar aqui em um centro, E como é que nós vamos conseguir, nós vamos conseguir fazer uma outra primeira 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 Sekou. Nós vamos conseguir conseguir a sua propriedade para o zain ando, para fazer uma coisa que o pedido tem que fazer com eles como você pode fazer uma mudança de títro para fazer uma mudança de cora mas não dá para não colocar o sangue ou para não colocar o sangue ou para colocar o sangue para colocar na boca E então não precisamos dar uma mudança de cori O cori precisamos de uma mudança de berenciamento é um termo de banho ele é o homem que está com um homem que está com o corpo e a partir do homem que está com muito tempo, como mostramado, ele forma de um homem que está com o corpo que está com o corpo de coragem, o corpo, o corpo, o corpo que está com o corpo, o corpo e o corpo então isso são vários outros homens que estão com o corpo é uma espécieira de briga para fazer uma espécieira de briga. E como você diz, você tem um banco de pésis, que é uma espécieira, um pouco de trabalho antes de que você se mexe. Quando você tem alguma coisa, que não tem uma espécieira, não tem uma espécieira de briga ou algo assim, você precisa de uma espécieira, você precisa de uma espécieira, sabe como você viu, a gente que tem um banco de pésis, e se você não vai fazer isso, você vai fazer isso para você e você vai fazer isso para você fazer isso e você vai fazer isso